Doom e Wolfenstein no Switch, Injustice 2 para PC, Orcs no mundo real e muito mais, tudo isso agora no Central Point! Saiu mais um vídeo divulgado pela Nintendo de Super Mario Odyssey, com detalhes da trama, novos mundos em diversas temáticas, minigames, jogabilidade, além de muitas coisas a mais. Vêm até umas trapacinhas com o Mario se incorporando a peixes para nadar, e isso na época do 64 teria feito uma diferença enorme. Super Mario Odyssey lança em 27 de outubro para o Nintendo Switch. Fãs de Nintendo e de Pokémon, preparem o coração e o bolso, pois esse novo modelo do Nintendo 2DS XL está de fazer tremer na base. Com uma carinha linda de Pokébola retangular, o Nintendo 2DS XL Pokéboy Edition lança em 17 de novembro, bem no mesmo dia de Pokémon, Ultra Sun e Ultra Moon. O portátil não teve o preço informado, mas podemos apostar que para nós brasileiros, mesmo que importado, será um rim a menos. Skyrim já foi anunciado para o Nintendo Switch, e parece que agora terá também Doom e Wolfenstein 2 The New Colossus, o que vai aumentar o catálogo da Bethesda para o console. Doom lança no final deste ano de 2017, com multiplayer e campanha, enquanto Wolfenstein 2 lança em 2018, sem uma data exata para chegar. Parece que o Switch está ganhando um pouco de poder entre os títulos, né não? Para os players de PC, certamente você já deve ter dado um chorinho pela falta de Injustice 2, mas acredite, pode ser que seus problemas tenham acabado. Segundo uma listagem da Amazon francesa e da loja Game Mania na Europa, o título pode ganhar uma versão para PC, já que ambas as lojas colocaram o game no catálogo de jogos para PC. Existe a possibilidade de ser um erro de sistema, então, enquanto não houver confirmações oficiais, isso tudo é boato. Mas se for para levar em conta como foi com Injustice 1, é bem provável que ele seja lançado de fato para o PC em breve. Se você acha que Terra Mete As Sombras da Guerra é feito somente daquele ar sombrio, trevoso e todo sério, bom, você está pensando errado. A Warner Bros. Games e a Monolith Productions revelaram dois trailers em live action, ignorando completamente a seriedade que o jogo promete. No vídeo temos alguns orcs, ambos querendo devolver o que recebeu ao player, no maior estilo olho por olho. O resultado é algo incrivelmente hilário, então corre para conferir que está divertidíssimo esse vídeo. Fãs de cabeçudinhos preparem as carteiras, pois está chegando duas linhas bem queridas para os games de plantão, fã com os pop das séries Crash Bandicoot e Mortal Kombat para fazer seus olhos brilharem e suas carteiras se debulharem em lágrimas. A franquia do marsupial inclui variadas versões do protagonista, como o biker que brilha no escuro, flocado, que para quem não sabe é aveludado, além do antagonista, o Dr. Cortex. A série de lutadores incluirá, obviamente, Scorpion em algumas versões, o Scorpion Azul, quer dizer, Sub-Zero, além de outros personagens da franquia. É de fazer qualquer bolso chorar, todos estarão disponíveis em novembro fora do Brasil por enquanto. Já sabemos que Assassin's Creed Origins será um pouco mais complexo que seus antecessores, mas agora podemos ter certeza bem concreta com a árvore de habilidades nada pequena com opções de passivas embutidas em ataques letais, habilidades que vão de bomba de fumaça danosa à possibilidade de fazer animais perseguirem o protagonista. Certamente será muito mais coisa a ser explorada, além do próprio mundo do jogo. Ah, isso aí é um trailer novinho do game, bastante diferente das anteriores, focando nas partes mais obscuras da trama com mascarados, afirmando que aquele não é o primeiro encontro com eles. Seriam então os Templários? Mais um mistério que teremos que desvendar em Assassin's Creed. Pessoal, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você gostou deixa aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição do vídeo. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Tchau! 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 Tchau!